O site! Quem é o Junior? Oi! Oi Junior! Oi! Oi Junior! Hoje o Junior tem que estar em todas as fotos! Aqui ó! O Junior tem que estar em no site! Quando o Junior tem que estar em todas as fotos! Tem que estar em todas as fotos! Cláudia! Cláudia! Aquilo de auxílio? É o água e o gelado! Olha! Acaulada com calor! A gente vai vir a comida! A gente vai vir a comida! Quem vai vir a comida? Eu vou convocar! Eu vou convocar quem é! Eu vou convocar quem? É brincadeira! Hoje eu estou na limpeza. Hoje eu estou na limpeza.